Sejam bem-vindos a mais um vídeo, malta! E o que é que eu vou trazer hoje para vocês? Vai ser o sorteio para o canal. O sorteio de uma câmera que já grava em 4K, a 60fps, e que vocês podem utilizar para o vosso motovlog, como podem utilizar para outros vlogs, ou seja, para o que for, até para tirar fotografias, já tira fotografias em 16MP. Eu vou-vos aqui mostrar e depois já vos explico como é que vai funcionar o sorteio. A câmera, como podem ver, está cá dentro. Está toda empacotada, nunca abri. Simplesmente comprei para sortear para o canal. Vou fechar aqui rápido. Aqui, é a marca dela, LAMAX X7.1, NAUS. Aqui podem ver as especificações da câmera. Prontos. Aqui, como podem ver, tira em... Não está a focar neste momento. 4K e 16MP é a resolução da fotografia. Depois tem aqui várias resoluções. Podem fazer o vídeo em 4K, em 2.7K, em 1080p, em 720p. Prontos, isto aqui... Ah, atenção, e é uma câmera à prova de água. Aqui, tem também as especificações. E deste lado, já não tem mais nada, não. Prontos. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, Como a câmera funciona, Para verem a qualidade da câmera, Eu vou ligar aqui a câmera. Para ver a qualidade. Ela neste momento está em 4K. Estão a ver aqui, 4K, e aí está agora neste momento com 30FPS. Ainda tem o plástico, é por isso que está um quadro desfocado. Mas, para verem um quadro também. Por exemplo, estou a ver... Muito metida a imagem. Mesmo, se vocês forem filmar cá para fora, É uma imagem muito, muito top. Depois, tenho aqui, Várias opções. Microfone externo também. Depois, podem ligar aqui, O cartão. Podem ligar aqui, o USB e o HDMI. O USB aqui, é para ligar depois o microfone. Vocês vão utilizar para vossos vlogs. Aqui está a câmera. E tem várias configurações. Agora não tive aqui a configurar nada. Mas tem aqui várias configurações. Mas, muita boa câmera para o início. Agora é assim, malta. Eu vou explicar como é que vai funcionar o sorteio. Atenção, que vai haver mais sorteios. Portanto, tem que dar atenção o que é que vos vou dizer. O sorteio vai funcionar da seguinte maneira. Vamos marcar, neste vídeo que vocês estão a ver, Vamos marcar o mínimo de 5 amigos. Vocês, portanto, vão ao vídeo. Depois deste vídeo que eu estou a gravar, vão lá. Metem nos comentários, hashtag. E, metem os nomes das pessoas, dessas 5 pessoas, que são o mínimo de pessoas que vocês têm que marcar. E, essas pessoas, também podem fazer o mesmo. Quer dizer, o que é? Por exemplo, eu marco, Luís, Paulo, Manel, Suzana, Maria. E, por exemplo, o Luís pode marcar, depois está marcado, pode marcar outros 5, o Manel outros 5, a Suzana outros 5 e para aí fora. O importante, que eu depois vou verificar, é, essas pessoas que vocês marcam, subscrevam o canal, e depois que metam lá, hashtag Manel, hashtag Luís, hashtag Francisco. Estão a entender? Prontos. Cada pessoa que vocês marcam, essa pessoa tem que trazer mais 5. Portanto, vocês marcam 5, e cada um destes 5, tem que trazer mais 5. E, essas pessoas todas, depois, vou fazer o sorteio, vamos fazer uma live no canal, em que vou sortear depois, quando chegarmos aos mil, às mil pessoas, vamos sortear live, na live, claro, a câmara. Vai ser feito o sorteio das pessoas todas, para não, tudo ao vivo, que é para não dizerem que eu a que escolhi a pessoa que foi. Não, que eu não sou assim, sou muito neutral, e que estão toda a gente aqui a ajudar, portanto, não vou, não vou a interferir em nada. Eu quero é, vos ver feliz, quero que vocês sigam o meu conteúdo, e que desfrutem, pessoal, é só isso. Portanto, eu, por exemplo, vou passar para um espectador, eu vou vir aqui, ao Google, para quem não souber fazer, vou aqui, escrevo, crema da MT-07. Ok, dou Enter, e está aqui, malta, está aqui o meu canal, venho aqui, abro o canal, depois aqui vai estar o botãozinho, para quem não é inscrito ainda, inscrever. Ok, depois disso, vou a este vídeo, e, claro, mas primeiro tenho que partilhar este vídeo para 5 pessoas, e dizer a essas 5 pessoas para se inscreverem, e, depois, meto, ok, este, 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 são 5 pessoas, essas 5 pessoas já se subscreveram, ok, o nome X, nome X, 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 ok? Quando isto estiver feito, vocês, metem também o vosso nome, claro, essas pessoas que estão a subscrever, também podem fazer o mesmo. Portanto, ou outra pessoa, marca mais 5 amigos, e esses 5 amigos têm que subscrever também, e vice-versa, pode continuar por aí fora. Portanto, é muito simples, eu acho que fiz-me perceber, se não, fiz-me perceber, deixem aí nos comentários qualquer coisa, que eu volto a explicar tudo, passo a passo, para não haver confusão. E este sorteio não vai ter data, porque eu não sei como é que vai resultar isto, se vamos atingir rápido os 1000 ou não, mas, a intenção é chegarmos aos 1000 subs, quando a gente chegar aos 1000 subscritores, será feito isto ao vivo, para toda a gente acompanhar passo a passo, e saber quem é que é o vencedor da câmara, de 4K. Maltinha, eu espero poder contribuir a alguma coisa com vocês, também é um incentivo que eu vos quero dar, para vocês pegarem a câmara, começarem a fazer o vosso canal, e desfrutarem ao máximo, porque, atenção, é preciso gostar de fazer isto, claro. E eu gosto, e vocês experimentem, nem que vocês façam vídeos só para vocês, mas experimentem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer então este sorteio, e quem sabe, depois se correr bem, eu fazer mais sorteios, e mais sorteios, e mais sorteios. Uma coisa que vos digo, no dia que chegar aos 100 mil subscritores, eu vou sortear uma mota. Uma mota, não sei qual ainda, não estejam a pensar que é a minha MT, e só vou sortear, quando tiver um milhão, portanto, não estejam a pensar que é a minha MT. Mas vai ser uma mota top, isso vos garanto. Portanto, mas isto é só com 100 mil, calmo. Vamos fazer o primeiro sorteio, e se correr bem, talvez, para os próximos 2 mil subscritores, 3 mil, 4 mil, 5 mil e para aí fora, vamos fazer mais sorteios. Portanto, subscrever, partilhar com 5 amigos, os 5 amigos têm que subscrever o canal, depois vocês mencionam neste vídeo, nos comentários, hashtag o nome dessas pessoas, e essas pessoas fazem o mesmo, portanto, a outra pessoa, são 5 pessoas, uma pessoa dessas 5, convida mais 5, e mete lá o nome, nos comentários, a outra pessoa, convida mais 5, e mete lá o nome nos comentários. Mas atenção, essas 5, que vocês convidam, e eu convido outras 5, têm que subscrever o canal, porque depois vou conferir, dos nomes e subscrição, que aqui dá para conferir no YouTube, no YouTube Studio, dá para conferir isso, e depois irei, então, quando chegarmos aos mil, irei fazer, então, o sorteio live, aqui no canal. Mas isso, depois, anuncio tudo com o tempo, para vocês poderem todos assistir, e, atenção, os portos de envio, é tudo grátis. Mas, eu envio, por meu custo, seja para que parte do mundo for, está bem, maltinha? Atenção, que esta câmera, que acabei, não me disse bem ainda, esta câmera ainda não foi aberta, malta. Esta câmera tem garantia de 2 anos, nunca foi aberta, portanto, é nova, nova a estrear, está bem, maltinha? Eu vou-vos aqui mostrar rápido, rápido, para terminarmos este vídeo, para não tornar muito longo, é, qual é a câmera, e o que é que traz aqui dentro. Como vocês podem ver, esta é a câmera, já traz o suporte, contra a água, um suporte que fecha, a câmera lá dentro. Traz este relógio, que vocês podem tirar fotografia, em andamento, basta carregar no relógio, ou começar a gravar, ou etc, 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 etc. E, depois, vocês podem ver. Aqui, a câmera, sem proteção. Aqui, a câmera, com a proteção, e com o suporte, que também já traz autocolantes, que já vão ver vocês. Aqui, vocês têm algumas imagens. Aqui, é o ecrã, como vocês podem ver. Ah, aliás, estas configurações, eu que utilizo, mas eu não utilizo 30fps, eu utilizo 60fps, a 2.7K, para pôr meus vlogs, mesmo utilizando a GoPro 9. Isto é, como é que é lá de lado. E isto, é o que a câmera traz, maldinho. Estão a ver? Já traz um saquinho, traz algumas coisas para atar, traz aqui o USB, traz um paninho, traz um suporte, outro suporte, outro suporte. Outro aqui, outro aqui. Traz coisa para colar no capacete, ou seja, onde for. Tem aqui, braços para, depois, poderem terem aqui. Tem o relógio. Malda, é um setup muito completo, traz a bateria também. É um setup muito completo. E acho que vale a pena vocês participarem no sorteio. Portanto, não tem data ainda, mas logo que chegamos aos mil, eu vou fazer um vídeo, avisar quando é que vai ser a live do sorteio disto. Qualquer dúvida, escrevam no comentário. E atenção, tudo o que for feito, mencionar as pessoas no sorteio, tem que ser feito neste vídeo que eu estou agora a gravar. Para vocês, está bem, maldinha? Portanto, obrigada por verem o vídeo. E gás com isso, porque esta câmera pode ser tua. E vale a pena, maldinha. Está bem? Bah, desejo a todos um bom dia. E fui! Tchau, tchau.